E sejam bem-vindos a mais um vídeo! Esta vez estamos aqui com Vlogger Go V-Round! Estou um bocadinho constipado. E vamos ver os nossos vídeos. Jogos, cães... Ok, não vou dizer, vou passar isto rapidamente. Porra! Não tenho muito tempo. Que se lixo! Tanto mais! Espera, tá! Disseram que eu podia comprar uma coisa aqui. Tá! Agora isto! Ah, está quase, está quase! Vai! 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 Vão nos lobby agora! Vão! 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 Bosta! Vão! 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 Tô à espera, pera. Tá, faltam três. É, mas não faz mal. E agora? E aí, acho que tenho suficiente. Ficar à espera. Tenho que ficar à espera. Bora! 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 Aúnicos fichatas, quase! Bora! Tô que aproveitar! E aí Vou gravar a espera! Vai para ver tudo! Gostáfe! Comida. Comida. Comida! Não vou te comentar Ficar a estar até que dê para 3 Literalmente muito gente Por isso eu não vou Bora Vai com tudo 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 Vamo Ainda não vou te ter A dar um escritório Jogos 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 Vou deixar um carinho Bora Bora Caco já posso Não Vou deixar um carinho Mais 760 Caneco Eu não gosto de ti Espera Eu espero outro comentário não No bom Espero que eu tenha muito Descrição 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 Busque Bora Vai Vai Kawaii Agora Espera Será que posso Será que posso Será 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 Ah Eu quero que esta Agora Aqui Pode atirar Ai... Dinheiro... Agora... Comida... Comida... Ah, não pode dar muito... Ok, já sei... Quando acabar... Volto, ok? Então, tchau! Olá pessoal, voltamos aqui de novo e estamos a acabar o nosso videozinho. Vamos lá ver... Vamos... Publicar... Vamos dar uma vez... Viral... Viral... Final... Viral... 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 Ok... Desporto... Quem... Livre... Não... Não quero... Não... Vai te lixar... Bora... Vai... Sim... Vai... Vai... Nãããããão... Pleaser... Já agora vamos ver isto. Acho que vai ser 2 minutos. Vamos ficar por aqui. Só queria mostrar como é que é o nosso ananás. E depois vai ser a nossa lâmpada. Não, primeiro gosto. Então, podeis ficar por aqui. Espero que gostem do meu banana. Banana não do meu ananás. E... E vejo-vos na próxima. Tchau!